Os meus caros amigos virgem, ah, meus amigos virgem, para vocês esta lua nova calha na área dos relacionamentos. E eu já expliquei isto, mas eu vou explicar outra vez para vocês perceberem bem. Vocês são pessoas que são muito racionais, certo? Gostam de organizar, gostam de planear, aquela coisa do formal e tudo muito direitinho, ok? E por isso, quando vocês exageram nesta coisa do estudo muito direitinho, tudo muito formal, tudo muito racional, alguns na vossa vida vocês precisam de fantasia, vocês precisam de um bocado de ilusão, vocês precisam de um bocado de vir à tona d'água e respirar, ok? E onde é que vocês vão encontrar essa lufada de ar fresco na vossa vida? Nos relacionamentos, ok? Vocês atreem para vocês pessoas que são muito mais aluadas, muito mais cabeça na lua, muito mais fantasiosas, muito mais sensíveis e tudo o que vocês... Exatamente para vos dar aquilo que vocês precisam, um bocado de fantasia na vida, ok? E depois, o que vocês fazem? Queixam-se, não é? Ah, porque os relacionamentos é isto, ah, porque aquela pessoa é aquilo, ah, porque não é, ok? E ficam chateados e frustrados em relação aos relacionamentos, muitas vezes desiludidos em relação aos relacionamentos. Ora, esta lua nova vai contribuir para isso também, ou seja, se vocês estiverem muito racionais, muito formais, muito planeadores, muito fora do relacionamento, com certeza que no relacionamento vocês vão ter uma pessoa muito iludida, muito fantasiosa e etc, não é? E aí, o que é que acontece? Têm uma desilusão, ok? Agora, se vocês estiverem menos formais e mais quentinhos, ok? Mais levezinhos, mais amorosos, mais a criar empatia com as pessoas à vossa volta, não é no relacionamento, é com as pessoas à vossa volta, é nas vossas atitudes, nas iniciativas e na apresentação. Se vocês estiverem mais a trazer essa fantasia para a vossa vida, vocês já não precisam tanto de outra pessoa para vos trazer essa fantasia e com certeza que aquilo que vocês atraem para vocês é alguém bastante mais equilibrado, ok? Bastante mais normal, ou pelo menos aquilo que vocês precisam. E neste caso, o que acontece? Vocês não se desiludem com tanta facilidade, ok? Por isso, prestem bem atenção aos vários acontecimentos que acontecem ligados com os relacionamentos, que não tem que ser só relacionamentos amorosos, pode ser um relacionamento de trabalho, um relacionamento de amizade, um relacionamento familiar, mas será sempre com aquela pessoa que é importante para vocês, porque de alguma forma vocês têm que aprender ali a trazer aquela fantasia daquela pessoa para vocês, para não ficarem tão à espera que seja a pessoa a trazer essa fantasia para a vossa vida, ok?